Hoje eu vou conversar com o Leonardo Leite, ele é doutor em computação pela Universidade de São Paulo, mais conhecido como USP, desenvolvedor do CERPRO e coautor do livro Como Se Faz Devops, que é publicado pela Casa do Código. Tudo bem, Leonardo? Muito obrigado por aceitar o convite. Tudo ótimo. Muito obrigado eu pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Boa. Daí, antes de começar aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver ouvindo aqui ou te assistindo, conhecer um pouco melhor. Certo. Então, é o que você falou. Eu trabalho no CERPRO, que é a empresa estatal do Governo Federal, que faz software para o governo. E tive interesse de trabalhar lá desde na USP, interagir com comunidades, software livre, por causa disso conheci a empresa. E nessas interações com essas comunidades, software livre, também acabei, já desde a graduação, me interessando pela parte de pesquisa. Inclusive, no início, eu pesquisei sobre a parte de governo eletrônico. E fui conduzindo essa parte da pesquisa, mestrado, doutorado. E no doutorado, decidi aprofundar em engenharia de software. Engenharia de software é um tema interessante, que não é só sobre o software em si, ou algo extremamente técnico, sobre os módulos, ou como pessoas mais legais podem até pensar com matemática, mas é sobre como nós, seres humanos, fazemos o software. Então, acaba pegando muito também para essa parte de, entre aspas, administração. Então, todo o estudo, a ideia da ciência, da engenharia de software, acho que casa muito com o público aqui, que são de gestores. Espero que a gente tenha um bom papo. Boa, boa. Muito legal. E a gente vai, basicamente, falar aqui hoje, vai conversar um pouquinho sobre o livro, como se faz DevOps, enfim, falar sobre DevOps aqui de maneira geral. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, bem introdutoriamente, para colocar todo mundo na mesma página aqui, é o que, de fato, é DevOps? O que é cultura, é um cargo, é uma área, é um departamento ali? O que exatamente é DevOps? Só essa pergunta, talvez, eu poderia levar o podcast inteiro para responder, que é altamente polêmico. A verdade é que tem visões diferentes. Tem visões conflitantes, pessoas têm opiniões diferentes. Uma visão, por exemplo, muito extrema, da que eu discordo bastante, teve lá um cara, um contexto que eu vi defendendo, que DevOps era você usar container, tipo container docker, em contraposição a serverless. Muito tipo, eu uso essa tecnologia, eu sou DevOps, uso essa outra tecnologia, eu sou server, eu sou DevOps. Isso, acho que não tem muito a ver, mas DevOps tem algum significado. Na indústria, hoje, se adotou muito a ideia do engenheiro DevOps, que é aquela pessoa que, o que seria? Seria o papel tradicional do engenheiro de infraestrutura, mas moderno, usando as tecnologias modernas, e aí, para não ficar parecendo algo antiguado, se um cara de suporte de infra, começou a se chamar de DevOps. Mas se você parar para pensar, é meio estranho, porque se DevOps é DevOps, como que o cara de infra é DevOps? Então, do ponto de vista mais acadêmico, pelo menos o que os artigos dizem, os artigos da literatura, baseado até no que a gente sente, que é o início do movimento DevOps, porque inicialmente DevOps foi um movimento, o mais importante, um movimento para aproximar desenvolvedores e operadores, ou o pessoal de infra. Tem uma polêmica também nesse termo, o óbvio. Mas para aproximar esses dois lados. Então, o foco da questão é colaboração, aproximar, colaborar, é um movimento para trazer uma aproximação entre essas partes. E, bom, eu gosto de dizer que não é simplesmente colaborar para ser amigo, colaborar por colaborar. Se cada um ficasse na sua e a coisa fosse mais produtiva, tanto melhor, mas não é. Se foi promovida essa aproximação, é porque se entendeu que era necessário. Então, essa aproximação é com o objetivo. E o objetivo, a gente tem que promover a entrega contínua. Isso também é polêmico. Já ouvi gente falar que, ah, não, não necessariamente é isso. Mas se não é isso, é o quê? E o que é essa entrega contínua? Por que ela é tão importante? A entrega contínua é a capacidade de entregar software continuamente. A todo momento que você precisa, você melhorar um pouquinho o software. Então, lá atrás veio os métodos ágeis, com essa promessa da interatividade. Você não tem um grande plano de antemão, você vai incrementando aos poucos e corrigindo a rota. E aí, o que aconteceu lá atrás? Isso veio muito no mundo do desenvolvimento. E aí, os desenvolvedores eram ágeis, faziam um incremento no software em uma, duas, três semanas. Fez, agora, opa, mas tem que implantar em produção para entregar valor. E essa implantação em produção levava, podia levar um mês mais, assim. E o pessoal lá, do lado da infra, que precisava pela estabilidade, o que atrapalha a estabilidade, muitas vezes? Mudança. O pessoal começou a ficar doido, né? Vocês querem mudar toda hora, e aí você vai mudar toda hora, vai atrapalhar o meu uptime. Então, você tem a sua entrega, sua entrega de valor que vai te interessar para você, desenvolvedor, e a minha disponibilidade, o meu uptime vai ser prejudicado. Então, tem essa coisa, o meu, o seu, né? Então, começou a criar um conflito. Então, isso é o DevOps, o movimento para aproximar os dois, para trazer a parte de infra também para o mundo ágil, para que se promovem essas entregas contínuas. Mas, principalmente quando chega o cara de infra que está preocupado com a estabilidade, ele vai dizer, não, mas também não é simplesmente entregar continuamente, entregar continuamente com qualidade. Qualidade tem dois aspectos. O aspecto da corretude, que aí é muito mais do desenvolvedor, cuidar lá dos testes automatizados, validar os requisitos. E a parte da confiabilidade, que aí é todo mundo mais de infra, de desempenho, de resiliência, escalabilidade, né? Então, isso aqui, tudo, né, condensando, dá a nossa definição de DevOps, né? Que é um esforço colaborativo e multidisciplinar de uma empresa para promover a entrega contínua de novas versões de software com corretude e qualidade. Boa. Muito interessante você comentar sobre essa questão de, vamos dizer assim, do lado, inicialmente, do lado de desenvolvimento, conseguir fazer entregas mais rápido, o lado, assim, de operações, de infraestrutura, não conseguir acompanhar isso, pelo menos lá no começo, desse movimento vir justamente sobre isso, né? Isso me lembra uma discussão que eu tive com um colega, meu, anos, anos atrás, na época, a gente discutindo muito ali entre front-end e back-end, mas eu acho que a ideia é bem semelhante aqui, né, em relação a desenvolvimento de DevOps. Então, ele falando que não, se cada um fizer exatamente o seu papel, a gente não tem problema. Um vai fazer o que o outro precisar e tal, a gente vai botar em produção, cara. É só cada um fazer o seu o que a gente espera que faça. Beleza. Vamos dizer assim, falando é muito fácil, mas na prática, no dia a dia, a gente vê cada um fazer o seu exatamente como esperado no começo, cara. Isso normalmente não acontece, então você, de alguma forma, vamos dizer assim, criar algum movimento, alguma forma de trabalhar que, de fato, traga uma colaboração de um lado com o outro, ajuda muito, de fato, no tempo total de entrega, que é o que a gente se preocupa, o tempo de botar o produto na rua para testar, ver se ele funciona, se não funciona, para resolver o problema de alguém no fim das contas, que é isso que a gente está buscando. Não é só criar software, é, de fato, resolver um problema de um ser humano. Legal que você falou do tempo total, que tem uma coisa importante aí. Às vezes a gente fica muito viciado, do bitolado assim, em desenvolver mais rápido. Então, para codar, eu faço em três semanas, agora eu vou fazer em duas semanas e meia, agora eu vou fazer em duas semanas, mas quando você tem uma outra equipe que você tem que fazer a transferência, o handoff, você cai num problema de filas, e esse problema de filas, aguardando a implantação, aguardando o cliente homologar, muitas vezes o software fica muito mais tempo nessas filas do que de fato nas etapas, por exemplo, desenvolver, às vezes para implantar, o cara, mesmo do jeito tradicional, faz em uma hora, só que leva um mês para conseguir pegar aquela tarefa. E aí isso tudo casa com o Lean, a cadeia de valor e tudo mais. Então o DevOps ele também lida, como eu falei, com essa problemática, que antes o desenvolvedor arremessava o pacotinho dele pela parede, toma aí galera de infra, agora é com você, só que aí cai nessas filas, e aí você não tem que otimizar somente cada etapa do processo, mas você tem que aprimorar a colaboração para que essas filas sejam reduzidas. Então esse é o objetivo, pode ser que a solução seja conversa, pode ser que a solução seja tecnologia, e a comunidade achou suas soluções. Mas o problema fundamental é isso, é reduzir essas filas e no momento inicial a chave foi a colaboração. E pensando principalmente no público de gestão, em vez também de só pensar em termos de DevOps, tem uma questão muito mais geral aí que o livro trata, que é de uma tensão. Você disse aí que a cada um faz a sua parte. Esse seria o ideal, tem gente que gosta de front-end, gente que gosta de back-end, gente que gosta de infra, se eu pudesse só fazer a minha parte e não me preocupar com o do outro, seria o bom. Foi assim que lá atrás nasceu a indústria, o Adam Smith, lá no século XVIII ainda, tem a fábrica de alfinete, cada trabalhador sabe lidar com uma ferramenta, e aí ele vai saber bem aquela ferramenta, e aí quanto mais alguém, por exemplo, o cara é especializado em infra, ele sabe mais de kabernet, sabe tunar, fazer todos os ajustes, então isso é uma coisa boa se funcionar, mas na indústria de software, infelizmente, isso não é possível, porque muitas vezes para você ter esse grau assim de um passo para o outro, passo para o outro, sem ter que esperar, são para coisas mais repetitivas, mais fabris, e no software, todo software é uma inovação, por mais que a gente queira, não tem repetição, no mínimo, todo projeto a gente está mudando a tecnologia, tem sempre um novo aprendizado, e isso traz essa questão da colaboração, então os grupos vão ter que interagir, e às vezes é chato, tem colega meu que não gosta, eu queria resolver aqui eu sozinho, agora vou ter que pedir ajuda lá para o cara da outra equipe, então, aí surge uma ideia, a primeira ideia é que cada um sabe o que fazer, cada um faz a sua parte, isso aí, bom, não funciona, então vamos botar a galera para se ajudar, mas a galera se ajudar, começa a criar atrito, tem outras dificuldades, então também tem a ideia que, por que ter duas galeras? Vamos fazer uma galera só, que é o time cross-funcional, ou o tal do engenheiro full stack, que é muito desejado pelas empresas, porque é o ideal, se uma pessoa sabe tudo, você não tem o problema de transferência, e essa pessoa é especialista em tudo, só que na prática é difícil ter alguém que realmente manje muito de todas as camadas com profundidade, e se tiver essa pessoa, deveria ser bem mais cara, então o pessoal fala, não, não precisa ser que a pessoa sabe tudo, o time sabe tudo, então dentro do time, você vai ter pessoas de diferentes habilidades, o front, o back, não o time de front, o time de back, não o time de infra, mas alguém de infra dentro do time, e aí isso também seria muito bom, mas também podem surgir outros problemas nisso, como por exemplo, será que se tiver um cara de infra dedicado para um time, ele vai ficar ocioso? Como que esse cara de infra sozinho vai evoluir tecnicamente, com quem que ele vai trocar ideia? Pode fazer uma guilda, mas uma coisa é trocar ideia junto com o seu colega sobre o trampo que você realmente está fazendo, outra coisa é com outro cara que tem suas prioridades num momento que é mais de aprendizado, e não de prática, para ser promovido, o seu chefe que vai te promover ou vai ser o chefe realmente do projeto da equipe, que conhece o projeto, sabe o que você está fazendo, mas talvez não sabe bem a sua especialidade, o cara desenvolvedor ele não manja de infra, ou se é o cara do capítulo, sei lá, dos caras de infra, ele vai manjar de infra, mas não vai saber bem o que você está fazendo no dia a dia, então, ou seja, você tem diferentes opções e configurações de organização, e tem essas várias porque não tem perfeita, cada uma tem uma vantagem, tem uma desvantagem, então tem uma tensão aí nessas opções, nessas escolhas, e é sobre essas opções, que lidam com essas tensões, que é o livro que vai desembocar nas diferentes formas de fazer DevOps, que a gente chama. eu lembro de uma outra discussão que eu tive também com um colega anos atrás, por um acaso, os dois na mesma empresa, só que com esse segundo colega a gente estava discutindo ali, sobre qual que seria a melhor configuração, se era ter, vamos dizer assim, o que a gente chamava na época de engenheiro DevOps, ou de infraestrutura ali, é ter, vamos dizer assim, alguns ali atendendo a todas as equipes, ou se a gente tinha um em cada equipe, enfim, daí na época ele comentava, cara, não tem a menor condição de ter um em cada equipe, imagina o custo que seria ter um em cada equipe, cara, seria inviável isso, aí da época eu discordei, mas hoje, assim, olhando para trás, é, realmente, talvez a gente não consiga se arcar com esse custo de trazer tanta gente só para atuar com a infraestrutura, e você comentou sobre, sobre ociosidade, muito provavelmente as pessoas ficariam ociosas, porque ter, sei lá, uma pessoa trabalhando com infraestrutura, ou operações ali, para, sei lá, quatro, cinco engenheiros, provavelmente vai ficar ociosa, então, é o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção também, e eu queria até pegar um pouquinho do, vamos dizer, da tua experiência e do estudo, inclusive, tem algum desses formatos que normalmente as empresas têm dado mais preferência, ou não, depende muito do contexto ali, varia muito, está muito espalhado isso aí, o que você viu em relação a isso? Sobre preferência, a gente realmente viu bem espalhado, né, mas mais que preferência, queria aproveitar o gancho, então, para falar de resultado, o que a gente viu que tem dado mais resultado, que não necessariamente é o que se aplica para todo o contexto, né, mas é uma coisa que eu acho um meio termo interessante para resolver essa tensão entre especialização e colaboração, são os departamentos mediados por API, que a gente chama, no qual a parte de infra, ela é bem conhecida como time de plataforma, que já é um termo que está ficando bem popular, assim, eu digo que é a hype dentro do DevOps, esse DevOps já não é tão mais hype, que já é meio antigo, já vem de 2010, né, a nova hype dentro é o time de plataforma que nós fomos, inclusive, um dos primeiros, assim, a escrever sobre, e aí, qual que é a ideia? A ideia é que você vai continuar tendo o time de infra, então, você tem esse conhecimento especializado, mas, em vez de contar com uma colaboração na base da conversa, do telefone, a ideia é que, no dia a dia, diariamente, a gente tente minimizar essa comunicação que causa demora, então, o pessoal de infra, ele vai prover essa infraestrutura como um conjunto de serviços automatizados, né, principalmente por meio de uma API, pode ser um console, também algo visual, né, mas é principalmente uma API para que isso seja automatizável, né, DevOps é tudo sobre automação, então, o desenvolvedor constrói a pipeline, e lá na pipeline tem um comando, uma linha, que fala deploy, isso o desenvolvedor, ele consegue usar de um jeito muito simples essa infra, é como se fosse uma nuvem interna, e aí, né, até já coloco, né, ah, mas por que então não usar direto a nuvem? Porque aí você pensa uma empresa, você tem lá 5, 10, 20 times de desenvolvimento, cada time, ah, então eu tenho que usar a nuvem, para começar, eu uso qual? A Amazon, a Azure, ou isso tem relação direta em custo, né, e aí uma coisa que a gente viu bem, aliás, uma coisa, a minha pesquisa, ela foi feita com várias entrevistas, então nós entrevistamos aí cerca de 75 profissionais da indústria, foi bem enriquecedor, né, e uma coisa que a gente sente, que eu até nem tenho certeza o quanto é justificável, é a questão da padronização, o pessoal, principalmente a camada mais de gestores, né, eles têm bastante preocupação com, ah, cada time vai fazer a coisa de um jeito diferente, se eu mudar a pessoa de time, ela vai levar um tempo a aprender, eu nem sei se as pessoas realmente mudam um tanto de time, por exemplo, eu vejo que as pessoas mudam de empresa todo ano, se a pessoa muda de empresa todo ano, né, de repente, não vai mudar de time tão frequente que isso se justifique, mas tem, tem essa, essa preocupação, então, você usar uma nuvem, você vai usar a Amazon, só na Amazon, você tem centenas de serviços, então, tem mil e uma maneiras de usar a Amazon, né, estão em usar a Amazon, então, essa plataforma, se por trás ela usar a nuvem, ela traz uma uniformização na corporação, na empresa, né, de como usar a nuvem, então, o desenvolvedor é uma restrição sobre o que o desenvolvedor pode fazer, uma facilitação e uma restrição que vai fazer ele seguir certas políticas e até evitar que ele faça certas bobagens e também já controlar o custo, olha, esse aqui, aqui vai para o custo que é desse produto, que é dessa equipe, então, traz várias vantagens essa plataforma interna e aí, qual que é o grande custo? Além de ser um produto interno que você tem que construir, você tem que investir, o pessoal de infra, eles vão ter que construir essa plataforma, então, o pessoal de infra vai ter que começar a pensar como desenvolvedor e ter habilidades de desenvolvimento, talvez vão ter que programar, mas tem até algumas formas que não exatamente a programação hardcore, mas vai no mínimo envolver conceitos de infraestrutura como um código, usar um repositório, definir infra com código que já vai muito para o lado do dev e para o dev qual que é o peso que ele passa a ter? Uma vez que ele pode implantar o serviço com essa plataforma, ela vai facilitar para que o próprio dev implante o serviço e também outras coisas como monitorar o serviço e se tiver um incidente com o serviço é o desenvolvedor que vai lá e vai ter que dar conta agora, ou seja, essa palavra ops, operações, que antes estava com o pessoal de infra, agora está com o desenvolvedor. E aí, aproveito para mais uma digressão, que é um negócio que eu acho importante, essa coisa do ops no DevOps, porque no fundo, em algumas empresas muito grandes até tinha o pessoal de infra e o pessoal de ops separado, mas o que acontece é que na verdade você tinha o pessoal de dev e o pessoal de infra e o pessoal de infra que cuida dos computadores, que são a infraestrutura onde roda o código, é que cuidavam também da operação, cuidar do ops time, cuidar de implantar e com a vinda do DevOps bagunçou, opa, quem que cuida do ops agora? É o dev, é os dois e aí com o DevOps eles colaborando meio que era dividindo aí a responsabilidade com essa plataforma, agora é o dev que assume o ops, mas sem precisar super manjar de infra, porque a plataforma facilita isso. então até lá atrás talvez o termo DevOps o mais correto seria dev infra, algo assim, inclusive em outras indústrias, você tem uma ideia que por exemplo, você tem um engenheiro e é o cara que fez a máquina, o operador é o cara que usa a máquina, que aperta o botão lá, então é bem um trabalho assim mais básico, se você pensar no supermercado, geralmente quem usa o software tem a chama de usuário, mas se pensar no contexto por exemplo, de um supermercado, você fez o software para o supermercado e tem o caixa lá, a pessoa do caixa que está usando o software é o operador do software, então você chamar também as pessoas aí de cargos de, nem tem, o pessoal fala operações, mas nem tem o cargo assim, o operador, o suporte que seria, talvez não faça ajuste principalmente a quem é de verdade um engenheiro de infraestrutura, muitas questões complexas aí. diferença aí entre as áreas, e teve uma empresa que eu trabalhei onde quando eu entrei lá eu achei muito estranho a forma como o pessoal trabalhava, que era assim, sempre que a gente precisava depoer uma aplicação nova, a gente tinha que abrir um ticket para, na época, o time de infraestrutura implementar de fato, criar o código lá para, enfim, colocar aquele novo sistema no ambiente de produção, eu parei e pensei, cara, isso não faz muito sentido, porque a gente abre o ticket agora, eles só vão atender daqui a duas semanas, e cara, a gente vai ficar duas semanas parado aqui, sendo que nessas duas semanas a gente até poderia ter colocado em produção, né? Daí, qual foi a sugestão que eu fiz na época? Falei, vamos fazer o seguinte, então, deixa a gente ter acesso, Deixa, no caso, nós desenvolvedores termos acesso a esse código, enfim, que configura ali o deploy e tal, a gente faz a alteração que a gente tiver que fazer no código, a gente cria o código ali para fazer o deploy, e vocês de infraestrutura só revisam para garantir que está certinho e de fato vão deployar. Beleza, só da gente fazer isso, a gente ganhou tanta velocidade em termos de deploy, esse negócio é absurdo, e eu lembrei dessa história justamente porque você tinha comentado mais cedo a questão de filas ali, e depois a questão da tarefa, enfim, ficar parado em uma fila ali, você falou também sobre essa parte ali da criação das APIs, vamos dizer assim, de automações entre parte de infraestrutura, parte de desenvolvimento, tem até um negócio que dá para adicionar aqui na minha visão, que é assim, antes da gente ter de fato a automação, tem isso que eu comentei, de, cara, deixa eu tentar te ajudar de alguma forma para a gente conseguir colocar esse pacote em produção o mais rápido possível. A automação é uma forma de, vamos eliminar essa fila, então, tem um botão que eu aperto que já configura tudo automaticamente e coloca isso mais rápido na minha produção, então, basicamente, a gente começa com uma colaboração, em algum momento, a ideia é que isso vire uma automação para que aquele trabalho que antes dependia do ser humano, agora não depende mais e facilita a vida de todo mundo, o código está em produção mais rápido, a gente consegue validar uma hipótese mais rápida ou invalidar uma hipótese mais rápida, então, acho que a grande ideia por trás dessa junção entre os dois é basicamente isso. Legal, você falou muita coisa para tirar, uma coisa importante que eu vou falar depois mas me ajuda a lembrar que é a velocidade, porque isso é importante, mas antes, uma coisa engraçada, que isso, ah, eu faço aqui, você revisa, deixa eu te ajudar, esse é o cerne do início do movimento DevOps, e é engraçado que eu vi empresa que eles fizeram isso, mas depois o pessoal de infra reclamava, pô, eu entreguei a chave da Amazon para o desenvolvedor, eles perderam a chave, então, também, nessa de um ajudar o outro, acontecia muito de, às vezes, um desenvolvedor sentir, pô, eu não devia estar fazendo isso, o cara de infra devia estar fazendo isso, ou o cara de infra sentir, pô, o desenvolvedor está fazendo isso que eu devia fazer e está fazendo mal feito, então, surgem essas tensões, eu ia falar, eu esqueci, mas eu vou direto para a parte importante, então, eu posso só complementar, tem um ponto bem interessante, que assim, de fato, se eu sou uma pessoa de infraestrutura, passando uma chave, ou um acesso para um desenvolvedor, de fato, a gente está aumentando um risco aqui de acontecer um problema, isso aí, eu concordo totalmente com isso, a gente está aumentando o risco, por outro lado, a gente tem que pensar, beleza, qual o risco que de fato eu estou disposto mais a correr aqui, é o risco de algum desenvolvedor fazer uma besteira, ou é o risco de a gente levar mais tempo para fazer um deploy, e mais tempo para colocar o produto na rua, validar uma hipótese, para a gente, enfim, de fato, gerar valor ali, qual o risco que eu estou disposto a correr, porque os dois são algum risco, então, acho que essa é uma discussão interessante, até para entender em qual caso faz sentido correr mais risco de um lado, em qual caso faz sentido mais correr risco de outro, enfim, a gente vai entendendo ali como que a gente consegue balizar a nossa, onde a gente coloca a altura da nossa barra, porque cada contexto é um contexto, mas esse tipo de discussão acho que faz super sentido ali dentro das empresas, inclusive. Excelente, o risco tem que ser calculado, tem um livro importante do DevOps, que é o Projeto Fênix, bem legal, é um livro em forma de historinha, e aborda o cara de segurança, paranoico, que todo mundo tem que se adequar, é lei, e é difícil dizer que o cara está errado, mas ao mesmo tempo o cara fala, não adianta todo mundo estar certo, fazer tudo certinho e matar o negócio, qual que é o risco maior? É um assunto bem delicado, acho que essa parte do livro, merecia ter um debate só sobre isso, mas voltando lá nos pontos, que você falou que a gente conseguiu velocidade, quando eu digo que essa estrutura dos departamentos imediatos por API, com os times de plataforma, deram mais resultado, no sentido de trazer essa velocidade, que tem até um termo técnico, que é o desempenho de entrega, que tem um pessoal lá, o pessoal mais famoso do DevOps, fizeram estudos, e o que eles veem? Quanto maior esse desempenho de entrega, que o que é o desempenho de entrega? É entregar software continuamente, ser rápido, eu quero implantar, aperto o botão e implanta rápido, e o desempenho de entrega também é composto por recuperação rápida de falhas. Tem uma coisa interessante, que inicialmente eles consideraram recuperação rápida de falhas e ter poucas falhas, baixa frequência de falhas, mas depois eles perceberam que o que realmente correlacionava com outras coisas importantes era recuperação. Isso para o DevOps tem muito impacto, quer dizer que diferente do antigamente que a gente se preocupava em fazer muita coisa para o software não cair, não adianta, um sistema complexo, micro serviço, um monte de coisa, cada pedacinho uma hora vai cair. Então o mais importante é você ter resiliência para o sistema se recuperar e se você tiver que atuar, você fazer as coisas de forma que você vai conseguir consertar o mais rápido possível. E aí todo esse pacote de características, implantar rápido, se recuperar rápido, entregar frequente, é o desempenho de entrega. Esse desempenho de entrega ele se correlaciona com outras coisas muito importantes, inclusive o lucro, o lucro da empresa, mesmo empresa que não é sem fim lucrativo, organizações sem fim lucrativo, tem lá os resultados, as metas organizacionais, os resultados organizacionais. Então isso o pessoal encontrou com relação com os objetivos últimos da organização de C, sem contar com outras coisas intermediárias, como satisfação dos próprios desenvolvedores. Então esse objetivo que a gente coloca como objetivo do DevOps é realmente, você falou que vocês ficaram bem contentes, porque é realmente um objetivo muito importante. Voltando um pouquinho, eu lembrei do ponto lá, você falou que vamos tentar colaborar e tal, de repente a colaboração é automação, sinto um pouco isso. O meu DevOps foi, vamos ver como que a gente pode se ajudar. E aí começou se ajudando e nessa interação para o pessoal se ajudar, de repente as soluções poderiam ser várias, mas o que surgiu como solução principal é a automação, que muitas vezes até sinônimo de DevOps. E o fato é que essa automação, a possibilidade de apertar um botão e fazer o deploy meio que colocou em xeque. E aquele cara que fazia o deploy, o que ele vai fazer agora? Então isso balançou, colocou em dúvida, pô, quem faz o quê? E aí foi surgindo essas opções diferentes de quem faz o quê até que a gente chegou nos times de plataforma. Muito interessante isso. E agora entrando numa questão talvez um pouquinho mais técnica, ou não tanto, não sei, depende muito do que se diferenciou aí, mas vamos dizer assim, quando a gente está pensando em de fato criar ali uma cultura de DevOps, em caminhar nessa direção, tem alguma ou algumas categorias, ferramentas que sem elas a coisa dificulta muito da gente caminhar na direção correta, enfim. Quais seriam talvez as principais categorias ali que você fala, cara, essa aqui a gente precisa ter porque senão a gente vai ter problema. Sim, exato. O livro tem o foco do livro nas ferramentas, mas a gente tem um capítulo sobre ferramentas e que a gente coloca essas categorias. Vou dizer algumas agora. A mais central e importante é o pipeline de plantação que orquestra diversos passos do DevOps, compilar o código, executar os testes, jogar o software em produção e por aí vai. Então, tudo isso a pipeline faz. Isso é importante só a parte de entregar o software em produção é onde entra um mundo de ferramentas como o Docker, como interagir com a nuvem e tudo mais. Então, quando eu falo a pipeline, isso por baixo tem muitas e muitas ferramentas. Cada passo desse vai ter um tipo de ferramenta, um tipo de ferramentas para fazer teste, um tipo de ferramentas para fazer deploy, pode ser o Kubernetes. Antigamente o Chef e o Potentia eram mais populares. E depois que o software está em produção, a gente tem que conseguir acompanhar esse software, saber se ele está dando problema, se dá problema ser avisado para agir rapidamente. aí o que a gente chama de monitoração, ou mais recentemente, o pessoal vem falando também de observabilidade, isso aí vai ter sua categoria de um monte de ferramenta para isso. Um exemplo, talvez para mim que eu vejo um dos mais populares é a duplinha e Prometeus Grafana para montar uns painéis legais e mandar uns alertas. mas você falou de cultura, eu queria aproveitar esse gancho e falar de cultura como se o público é a questão dos líderes que prezam muito, imagino eu, pela questão da cultura, que esse é um ponto polêmico, não só no DevOps, mas no DevOps tem essa polêmica, porque muita gente fala que DevOps não é ferramenta, DevOps não é papel, DevOps é cultura, e se você não mudar a cultura, não adianta as outras coisas, a gente tem que trabalhar a cultura, e aí você vai ter dois grupos de pessoas, pessoas que defendem que você tem que, e não só no DevOps, no mundo em geral, que você tem que atuar na cultura para mudar as coisas, e tem gente que vai entender que a cultura é consequência de como as coisas são, da realidade material, então é interessante acompanhar a cultura como um termômetro de como estão as coisas, então a cultura é mais um feedback, para você entender o seu contexto, mas não que você vai atuar direto, eu vou dar dois exemplos, se me permite, pelo menos dois, mas dois exemplos históricos, eu sou, minha mãe é pessoa de história, meu pai também, então a história está meio no sangue, mas tem um exemplo interessante, como cultura é consequência, um, vamos pensar se cultura fosse mais a causa, como é que seria a história da reforma protestante, lá em 1500 e pouco, teve um monge lá, teve umas ideias novas, antigamente no catolicismo não tinha ideia que ninguém podia ler a bíblia, então vou fazer uma religião nova, com novos preceitos, e um desses é que as pessoas podem ler a bíblia, e aí minha religião foi crescendo, e pô, só que era muito difícil fazer a cópia da bíblia na mão, então precisamos de uma invenção, na escola o pessoal gosta muito de contar a história das invenções, como então surgiu a necessidade de inventar uma máquina para copiar os livros, então se criou, na verdade não acredito muito, essa coisa de então surgiu a necessidade, então se inventou, não é bem assim, porque a necessidade às vezes estava sempre lá, mas só naquele momento foi possível, tanto é que a história não é essa, a história é o contrário, em 1430 nasceu a imprensa, a máquina de copiar livros, e isso possibilitou o surgimento de uma nova religião que tinha como preceito que todo mundo visse a bíblia, antes disso era muito difícil fazer a cópia, então ter uma proibição de você me interpretar não era algo tão pesado porque não era inviável essa distribuição, uma vez que a técnica promoveu essa viabilidade, a história é outra, e aí isso muda a história, cria possibilidades de novas culturas. Outra coisa, um exemplo aí também meio interessante que eu fui pesquisar as datas, essa questão, teve um movimento lá de maio de 68, de contracultura, que trouxe várias coisas, entre elas uma defesa de uma maior liberdade sexual, e aí se fosse a cultura que precedesse, imagina, esse movimento foi lá, fez a cabeça da galera, e aí, pô, liberdade sexual, só que temos um problema, então, pô, vamos inventar, surgiu a necessidade da pílula anticoncepcional, vamos lá fabricar, mas não foi assim, foi em 1960, que foi criada a primeira pílula anticoncepcional, e em 1968 a gente tem isso, então, ou seja, a gente tem uma inovação técnica que possibilitou novas manifestações culturais, a gente até poderia pensar, ah, mas tem o caso lá, essa coisa do surgiu a necessidade, tem uma história bem legal de como os ingleses construíram, fizeram um concurso, a coroa inglesa fez um concurso, para o pessoal construir, de alguma forma, um equipamento, um cálculo, alguma ideia, para calcular a longitude do barco, porque os barcos da marinha inglesa iam viajar, batiam, nafragavam, e aí fizeram, e o cara conseguiu inventar um relógio que permitia calcular a longitude, porque antigamente só tinha relógio de pêndulo, entrava no barco, desregulava tudo, e para inventar um relógio tipo de bolsa, que não desregulava, foi um baita desafio, bem legal essa história, mas assim, surgiu a partir da necessidade, mas a necessidade de calcular a longitude, bem ou mal, sempre esteve na história, o homem sempre, a humanidade sempre navegou, então se a coroa inglesa tivesse feito esse concurso um século antes, não adiantaria, o pessoal ainda não tinha tecnologia, então, aqui foi grande a divagação, mas fica a moral da história, se eu crio automações, se eu crio a plataforma, possibilito o uso, essa técnica, que agora, por exemplo, quando entrei na empresa, onde eu trabalho em 2014, teve episódios que eu tinha que, a gente desenvolvedor, tinha que pedir para acessar o log, e até o log vir para a gente, podia levar um tempo, agora, se eu mesmo consigo ver o log, direto na hora que eu preciso para ver um problema da aplicação, isso vai ter consequências diretas sobre a forma como nós nos organizamos, e nos interagimos, ou seja, sobre a cultura, então, muito cuidado na hora de pensar que a primeiro, a gente tem que mudar a cultura. Eu vou confessar que por muitos anos, eu, vamos dizer assim, acreditava que, pelo menos quando, vamos dizer assim, eu tive um histórico bem grande, assim, de, enfim, de ter contato com agilidade ali, desde o começo da minha carreira, e eu sempre ouvi essa questão de, não, você começa pelo mindset, você vai evoluindo a partir dali, então as pessoas precisam entender o que está por trás, até que você chega lá, enfim, nas práticas do dia a dia, nas ferramentas que o time usa e tal, até que um dia eu vou ouvir alguém falando justamente o oposto, isso que você comentou, de, não, a gente começa fazendo e depois a gente vai entendendo melhor e vai se tornando aquilo, e isso para mim fez muito sentido, porque, até dando um outro exemplo aqui, sem rigor nenhum histórico, mas eu acho que serve para ilustrar, aquela frase famosa do Henry Ford, que ele falou que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, seriam cavalos mais rápidos, cansavam menos, alguma coisa assim, ninguém ia falar um carro, então alguém, vamos dizer assim, o Ford teve que criar o carro para as pessoas verem, vamos dizer assim, enxergarem necessidade naquilo da linha em diante, então hoje em dia eu de fato acredito bastante que em muitos casos a coisa começa com a prática e depois ela se torna uma cultura, é mais isso do que eu tentar mudar a cabeça das pessoas e tal, isso inclusive vai muito em linha com a forma como eu ajudei a criar cultura de testes em vários equipes que eu participei, eu não chegava para as pessoas falarem olha só, que há testes, é muito importante, vai resolver isso, melhora a qualidade, não sei o que, eu não fazia isso, o que eu fazia era, eu era a primeira pessoa que pegava o código e fazia o primeiro teste, criava a infraestrutura do teste, botava o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro, aí, sei lá, alguém escrevia um pull request, abria o código lá para revisão, pô, a pessoa não fez teste, cara, eu ia lá, eu escrevia alguns testes ali para a pessoa e colocava junto no pull request, pô, fiz esses testes aqui, enfim, o código que você escreveu, aí dali para frente, a pessoa, pô, não, já tem alguns exemplos aqui, ela conseguiu, Ctrl C, Ctrl V, ia mudando algumas coisinhas e o pessoal começava a fazer teste, então a cultura, ela vinha muito mais da prática do que de fato de eu tentar espalhar a palavra do quanto aquilo é importante, então, de fato, isso que você trouxe aí, vamos dizer assim, é algo que eu percebi ao longo da minha carreira, então a prática ali, ela faz muita diferença, inclusive, essa é uma super dica para quem está ouvindo aqui, acompanhando a gente, então, ao invés de pensar em como você consegue convencer as pessoas a, vamos dizer assim, a se comportarem de uma forma, pensa em como que você consegue aos poucos trazer aquilo que seria o cenário ideal, aos pouquinhos você vai trazendo e se de fato aquilo trouxer valor para o ambiente, as pessoas naturalmente vão seguindo nessa direção. Eu tenho outro exemplo aqui que eu acho bem interessante também, teve uma empresa que eu trabalhei onde na época era muito comum os desenvolvedores para tentar debugar, enfim, alguma coisa que estava acontecendo em produção, eles de fato entravam na máquina, porque tinham várias máquinas rodando, então tinha que entrar em algumas máquinas ali para tentar descobrir em qual delas tinha logado alguma coisa específica para conseguir debugar ali e de fato corrigir o problema. Até que um dia o time de infraestrutura falou assim, olha só, vocês não vão poder mais acessar as máquinas, está proibido, a gente vai tirar todos os acessos, ninguém vai acessar a máquina, agora vocês vão acessar a máquina por essa ferramenta aqui. No começo, o pessoal, não, mas que absurdo, a gente precisa, porque a gente não vai conseguir mais debugar e pá, 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 mas assim, coisa de duas semanas depois da ferramenta implantada com os logs centralizados, o pessoal, nossa, não sei como a gente conseguiria trabalhar daquela forma. Então, de fato, entender e criar uma cultura de usar uma ferramenta mais adequada ali para o trabalho. Então, fica aí, super dica para quem está acompanhando a gente, começa aos pouquinhos implantando, de fato, pequenas melhorias ali na prática, para o pessoal ver o valor naquilo e conforme o pessoal for vendo o valor, assim, fica difícil, de fato, de você voltar para a forma anterior de trabalho. Você vai começar a enxergar que, cara, a gente entrega mais rápido, a gente entrega com mais qualidade, a gente, sei lá, coisa que, cara, antes demorava um tempão, agora a gente está tudo automatizado, enfim. Então, na concretude daquilo que a gente está falando e não só nas ideias que a gente traz. Legal. O exemplo, eu vou retomar o exemplo que você deu dos testes que é muito bom, porque nós, primeiro porque, por exemplo, quando você fala de DevOps, você tem o pipeline, implanta, várias dessas coisas, se tiver alguém, uma pessoa no time que manja disso, às vezes é suficiente para montar a pipeline, montar o script que implanta, mas tudo isso, esse pipeline, sem testes, é um castelo de cartas que pode desmoronar e o teste é a parte mais difícil, porque não adianta só uma pessoa saber, todo desenvolvedor tem que ter isso realmente no sangue e é por isso que é mais difícil, não depende só de uma pessoa, depende de todos e aí, isso para introduzir essa cultura de testes é muito difícil, mas o exemplo que você deu é legal porque, primeiro, é o exemplo de uma pessoa dando o exemplo já motiva muito mais e também porque o exemplo, conforme você mesmo falou, você vai deixando os exemplos e já facilita para o outro, que o outro pode copiar, mas além disso, do próprio exemplo para copiar, acontece muito, eu fiz isso, talvez pessoas como você também façam, quando você está nessa dianteira, você começa a construir um framework, uma linguagenzinha para ajudar a testar, de forma que você vai encapsulando algumas coisas, cria alguma biblioteca lá do seu domínio para ajudar a testar, que quando vai outra pessoa, outro colega seu fazer os testes, para essa pessoa vai ser mais fácil testar, e aí, ou seja, antes o cara, além de não saber testar, era difícil, mas agora você tem um exemplo, o cara faz, e agora ele deixou mais fácil, então, essa acho que é uma das dicas bem boas, assim, para a galera tentar deslanchar nos testes, que a gente também viu na pesquisa, que apesar de já estarmos aí em 2003 ainda, o pessoal pena com isso, e só para fechar, a parte da cultura, também tem um, você falou das práticas, tem um post legal do Uncle Bob, que é um desenvolvedor famoso, autor do livro Código Limpo, que é muito bom, livro da Arquicultura Limpa, ele tem um post no blog dele que também fala um pouco sobre isso, essa coisa de cultura é mais importante que práticas, o que é cultura sem práticas, o que significa você ter uma cultura se você não faz nada, faz parte da minha cultura, até o exemplo da religião, você determina a religião, mas você não faz nada em nenhuma das práticas que a religião pega, então, que cultura é essa? Conforme você vai, no caso, no contexto corporativo, adotando as práticas, é que você vai construindo a cultura. De fato, vamos dizer assim, as práticas refletem a cultura, então, ou em outras palavras, a cultura é o que as pessoas estão fazendo no dia a dia, se elas não estão praticando, então a cultura é não praticar, de fato, é até meio estranho falar que a cultura é mais importante que a prática, porque de fato os dois, eles deveriam estar acompanhados ali, andando juntos um com o outro. Isso, já ouvi, acho que. E você também fala um pouquinho sobre pipeline mais cedo, daí eu lembrei aqui de um negócio que, vamos dizer assim, o aprendizado que eu tive numa empresa, que, assim, às vezes a gente trabalha ali para ter um pipeline automatizado, estruturado, bonitinho, mas a gente comete erros, talvez, por não conhecer alguns conceitos básicos, então, trabalhei numa empresa onde a gente tinha, de fato, o pipeline automatizado, porém, quando a gente ia fazer o deploy, a gente não depoiava funcionalidade por funcionalidade, a gente juntava um pacote de funcionalidades e depoiava tudo junto. Mas, qual é a grande vantagem de você ter o pipeline automatizado se você vai ficar represando um monte de mudanças para entregar tudo junto, ou o pessoal costuma chamar de release trainer. Em alguns contextos, pode até fazer algum sentido, então, por exemplo, se eu desenvolvo aplicações mobile, então, eu tenho uma dificuldade muito grande de aprovação na loja, enfim, normalmente em iOS é assim, então, se eu tenho essa dificuldade, cara, eu vou fazer um bundle aqui e mandar tudo junto. Aqui eu não entendo muito de mobile, mas eu assumo que deve ser alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas agora, quando a gente fala de aplicações web, cara, talvez, enfim, isso não faça muito sentido, mas se for, sei lá, aplicação para, sei lá, embarcada, enfim, vou botar isso no aparelho e tal, aí passa a fazer mais sentido, então, talvez o contexto mude, mas na época, a gente fazer isso com aplicações web, que na minha visão faz muito sentido. Então, mesmo que o pipeline esteja bem configurado ali, é importante a gente pensar em, cara, vamos aproveitar esse pipeline bem estruturado para a gente poder fazer entregas pequenas aqui e se beneficiar, de fato, dessas entregas pequenas aqui, porque se a gente, de fato, represar isso aí, enfim, não sei se para o lado do negócio a coisa vai funcionar do melhor jeito aqui, então tem esse lado humano aí de entender também esse conceito de, cara, eu não quero represar porque eu quero entregar valor mais cedo. Então, enfim, por mais que isso torne um pouquinho mais fácil a parte do deploy, mesmo que o pipeline esteja configurado, cara, é melhor a gente se arrumar aqui para a gente conseguir ser capaz de fato depoiar com mais frequência. Dependendo do caso, diariamente, várias vezes ao dia, quando possível, às vezes não é. Muito bom, muito bom que esse é outro tema polêmico, essa coisa de ter a janela de lançamento, o release window, porque na teoria do DevOps, por que isso é ruim? Imagina que você faz uma entrega por vez, todo dia, de manhã você entrega uma coisinha, tarde você entrega uma coisinha, se você entregou uma coisinha e deu algo errado, você sabe qual é o problema? Essa coisinha aqui que deu alguma caca, você acabou, ainda mais se você acabou de desenvolver, você já está ligado, já faz. Agora, se você espera juntar um monte de coisa, você implanta. Primeiro que você juntou um monte de coisa, implantou, deu problema. Ixi, qual coisa que foi? Botei dez coisas junto, qual delas deu problema? E depois, segundo, tem dez coisas, uma dessas coisas já faz mais de um mês que você fez. Então, sua memória sobre aquilo, a capacidade de diagnosticar aquela coisa, a capacidade de se recuperar rapidamente, mesmo que você saiba que está lá o problema, até ser legal tico com teco, vai ser mais difícil. Então, na teoria, isso é fazer a entrega contínua, entregar, que é o ágio, incrementos, pouquinhos, e não juntar. Mas, durante as minhas entrevistas, eu também ainda vi empresas que faziam, adotavam essa prática, e quando encontrava, eu tentava perguntar, me convença que isso faz sentido. Eu não fui tão convencido. O máximo que conseguia, que assim, quando o pessoal faz isso, é porque tem outros problemas subjacentes, que a coisa está mais feia, assim, mas, tipo, o pessoal já está contando que está tão frágil a arquitetura que cada deploy é um risco, então, vamos segurar mais para ter todo mundo junto olhando. Mas, aí, é sintoma de outros problemas. E isso sobre implantar quando quiser, não é só ferramenta, não é só pegar a pipeline, você tem que tomar certos cuidados. Então, a ideia básica da entrega contínua, mais do que você entregar continuamente, entregar todo dia, não importa tanto, na verdade, a frequência, mas a chave, o que às vezes é difícil, é você deixar seu código fonte num estado que seja sempre implantável. Se passar os testes na pipeline, ele é implantável. E qual que é o problema? Às vezes eu tenho um serviço, e aí tem dois colegas lá codificando no serviço. Aí eu vou eu, codifico, e aí vai o meu colega, faz outra coisa, implanta, eu falo, não, cara, não podia implantar isso que eu fiz. Não, você tem que ter a arte de fazer a coisa, que a coisa pela metade, se ela for para a produção, não tem problema. E uma das técnicas básicas para isso, né, é o feature toggle, o chaveamento de funcionalidade, uma configuração que esconde ou não uma coisa que você está fazendo. Mas às vezes isso não basta, e às vezes tem que considerar a interação com diversos serviços, então, às vezes você vai matar um atributo, mas tem que deixar ele por um tempinho para implantar o outro, e aí depois que implantou o outro, aí você some com esse atributo. Então tem uma dança, uma coreografia da atualização aí, que às vezes não é trivial, e você tem que pensar super bem pensado. Mas isso que é o importante, você quando está programando, se certificar que cada comite que você faça, se um colega seu chegar e implantar aquele serviço do jeito que está, tudo bem. Esse é o objetivo que não é fácil, mas é o necessário. Eu diria que se a gente precisa de uma grande coreografia para fazer uma entrega, provavelmente a gente não está estruturando da melhor forma, ou talvez a gente está correndo um risco maior do que a gente deveria. Porque tem alguns casos onde a gente consegue retornar isso. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui um banco de dados, vou criar, sei lá, vou renomear uma coluna. Cara, renomear talvez seja, enfim, uma operação um pouco complexa. Então, se a gente quiser, por exemplo, não ter um possível downtime aqui no banco de dados, será que a gente, não é melhor a gente criar uma coluna nova, popular os dados antigos para depois, enfim, passar a usar a coluna nova, enfim, alguma coisa assim para a gente fazer, vamos dizer assim, essa mudança com toda a aplicação funcionando o tempo todo, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas aí é o tipo de coisa que você está disposto a enfrentar? Não sei, acho que depende muito do contexto aqui, mas é importante entender como você vai lidar com cada situação dessa. Ah, tem uma API aqui. Pô, beleza, API é legal você versionar justamente para você poder fazer mudanças, você ter uma política de descontinuidade, que é uma coisa que eu costumo não ver, mas é importante você ter uma política de descontinuidade, porque quem estiver usando, você não quer que a pessoa fique te travando para você não evoluir a aplicação. Então, é importante você saber para quem você vai avisar, você dar tempo para as pessoas mudarem, você ter, sei lá, talvez até alguma forma de degradar o desempenho para que, entre aspas, forçar a pessoa a mudar para a aplicação, não sei, mas tem que ter alguma coisa ali minimamente pensada para você lidar com situações de mudança, né? Porque no fim das contas, o que a gente quer garantir aqui é que a gente consiga gerar valor de a forma mais frequente possível, e para gerar valor, invariavelmente, a gente vai ter que mudar o nosso software. Então, a gente quer tornar essa mudança, vamos dizer assim, o mais fácil possível, Nem sempre vai ser tão fácil assim, mas, idealmente, o mais fácil possível e que, de preferência, não tenha downtime nas nossas aplicações. Se a gente conseguir isso, o ideal, quanto mais próximo a gente conseguir chegar disso, acho que é melhor o cenário aí. Legal, bem legal, esse exemplo do downtime, esse exemplo do banco, também um exemplo de dança que eu chamei, que você faz aqui, faz ali, tudo para tentar o downtime. Às vezes, você pode ter um downtime pequeno de menos de um minuto, às vezes, fica mais fácil. Se dane aqui, vou fazer desse jeito, vai quebrar um pouquinho, mas rapidinho já conserta. Se sua aplicação não é tão disponível assim, ela vive caindo um pouquinho, às vezes, vou cair mais um pouquinho uma vez, então vai depender do contexto. É, dependendo do SLO ali, dá para fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, aqui já é outro problema, a gente está falando de monitoria e tal. Mas eu queria... E é legal como dá para fazer toda essa conversa que a gente fez sobre DevOps, até envolvendo alguns aspectos mais técnicos. Mas, ao mesmo tempo, você vê que a gente quase não usou nenhum super jargão, falo de ferramenta, de comando. É bonito como dá para fazer essa conversa no mais alto. Massa, massa. E outro ponto que eu queria ver contigo é assim, nessa conversa que você teve ali, enfim, com essas lideranças, com as pessoas ali das empresas, qual talvez foram as práticas ali? Eu não sei se prática, ferramenta, não sei, mas o que foi mais difícil da galera, vamos dizer assim, fazer funcionar no dia a dia ali? Teve algum ponto que, putz, aqui o pessoal realmente tem muita dificuldade de fazer? E se tem algum ponto assim que você percebeu nesse sentido, o que talvez daria para fazer para ajudar o pessoal a ter menos dificuldade de tocar essa parte? Eu acho que a gente já falou, eu acho que o mais difícil realmente é a partir dos testes automatizados, que é a base dessa grande pirâmide de tudo que a gente está falando, você não tem essa base e essa base é o mais difícil e acho que já tratou o que dá para fazer que não é fácil mesmo resolver. E aí pensando ali, vamos colocar um cenário aqui, então se eu sou, por exemplo, um head numa empresa ou talvez um diretor numa empresa, eu quero criar a cultura de testes automatizados ali, aí a gente pode até começar aqui, voltar no que a gente até comentou, de colocar talvez a prática ali primeiro, mas eu quero fazer isso acontecer, eu quero que a gente crie essa cultura de testes automatizados. O que você muda, como é que eu faço para implementar isso, vamos dizer assim, criar essa cultura em escala ali, porque uma coisa é eu estou dentro de uma equipe, tem algumas pessoas ali só, é mais fácil fazer a coisa caminhar, mas no nível de empresa como é que eu consigo criar esse senso de é importante a gente testar, vamos praticar, vamos usar essa ferramenta, vamos sei lá, não sei, mas o que dá para fazer nesse sentido? Difícil, porque tem algumas soluções mais superficiais que são polêmicas, poderia, vou colocar a ferramenta para monitorar a cobertura de código, mas esse é o tipo de coisa que, se você quer uma alta porcentagem de cobertura, você vai ter isso, o desenvolvedor vai dar um jeito de ter um número alto, sem que necessariamente isso reflita exatamente numa preocupação em fazer o teste bem-feita. Então, uma coisa que talvez, isso é forte, desculpa o livro que eu estou repetindo aqui, mas que tem a ver com os times de plataforma, é você fazer as pessoas sofrerem a consequência das suas ações. Então, quando eu digo que o desenvolvedor lhe passa a ser responsável pela operação, a resolver se der problema, o que acontece? O desenvolvedor não gosta dessa parte de operação, ele gosta de desenvolver, de codar, de dar valor, até porque é por isso que ele vai ser cobrado, por isso que ele vai ser promovido. Então, toda vez que tem uma interrupção no processo dele, é algo que ele não gosta, deixa ele estressado, nervoso, vai atrasar a entrega, que é o que ele está preocupado. Então, a ideia é que se você institui os testes, não necessariamente você vai mais devagar, mas mesmo supondo que você vai mais devagar, você tem um ritmo mais confiável, mais previsível. Não tem isso de ser imprevisível porque toda hora você vai estar sendo interrompido por causa de problema. Então, a questão é, se o desenvolvedor não gosta de parar para resolver esses problemas operacionais, o que ele pode fazer para evitar isso? Ele pode fazer várias coisas, isso é até uma das coisas que eu estou agora, não exatamente pesquisando, mas catalogando lá na empresa, essas práticas que o desenvolvedor, por desenvolver, consegue fazer para melhorar, mas tem algumas questões mais avançadas, mas a base disso tudo é fazer teste, porque se não tiver teste, a gente aposta que vai dar problema direto em produção e é o desenvolvedor que vai sofrer se ele for responder. Agora, se é o outro cara, o que é o cara de infra que vai responder o incidente, primeiro que vai ser difícil, que muito dificilmente eles vão resolver sem a ajuda do desenvolvedor, mas se não vai cair sobre os ombros dele, talvez possa ser um pouco mais lá, não sei, mas se ele vai ter que resolver isso, talvez vai se esforçar mais, é uma possibilidade de caminho. Boa, e um último ponto que eu queria entender de você, porque assim, até aproveitando que você trabalha num setor público, DevOps, no setor público é mais difícil do que no setor privado, as dificuldades são as mesmas ali, o pessoal passa pelas mesmas coisas, como é a tua visão em relação a isso? A dificuldade maior que a gente tem é porque a gente não tem um fluxo contínuo de contratação, a gente faz concurso e dependendo do governo assim da época, não tem concurso, por exemplo, eu entrei em 2014, fora um pequeno concurso temporário que teve, de funcionários temporários, só agora que está entrando novos funcionários vários, 10 anos, então, por exemplo, no meio desses 10 anos surge uma nova tendência tecnológica, você não consegue contratar alguém que não é de DevOps, então tem que se virar com o pessoal de casa e até que a nossa empresa fez bem isso na parte de IA, nesse tempo, a parte de machine learning ascendeu como tendência que antes não era, sem contratar a gente não, só conseguiu desenvolver uma expertise legal, então, a gente tem essa dificuldade, outra dificuldade talvez de mobilidade entre equipes, mas talvez isso não sei, outras empresas possam ter, então, às vezes, muitas dificuldades que a gente tem, depois a gente vai vendo fora essa da contratação, são dificuldades inerentes na verdade de empresas grandes, empresas grandes mais burocráticas vão ter também, e tanto que no fim das contas, tanto no ambiente que eu constatei em outro setor público e no meu também, a gente também suplementou essa solução dos times de plataforma e que realmente agregou, colaborou muito para a gente, então, acaba não sendo tão diferente, só isso que a gente tem que se virar mais às vezes em contratar a gente. Eu lembro de um papo num evento, participando com um colega que trabalhava numa época, pelo menos hoje em dia eu não sei em qual empresa ele está trabalhando, mas na época ele trabalhava numa empresa pública também na área de tecnologia e tal, e ele comentava que a parte, especificamente a parte de estabilidade, ela tanto ajudava quanto atrapalhava em relação a experimentar coisas novas, porque assim, quem não estava afim não tinha muito que você fazer, a pessoa tem estabilidade, ela não vai ser demitida, porque ela, vamos dizer assim, não quer, sei lá, está dificultando ali a implementação de uma mudança de processo, alguma coisa assim, enfim, de ferramenta, por aí vai, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas que tenha, vamos dizer assim, tem aquele ímpeto tipo, vamos lá, vamos testar, as pessoas também estão, entre aspas, protegidas pela estabilidade, então o que acaba estimulando também porque as pessoas experimentam coisas novas ali, então é interessante perceber que como, vamos dizer assim, o mesmo ponto ele pode tanto atrapalhar quanto ajudar ali, mas isso que você comentou de fato ser um local onde tem muitas pessoas e tal, onde tem mais ou menos as burocracias ali de empresas grandes e tal, acho que isso é bem interessante, talvez até para desmistificar um pouco como funciona o setor público, então às vezes o pessoal acha que não, cara, não tem eficiência nenhuma e tal, tipo, não é bem por aí, tem muitas empresas grandes que talvez não tenha aquela eficiência toda, assim, então, acho que, enfim, se for a verdade de Office, de Hubert, né, esses problemas aí devem ser mais ou menos gerais. Exatamente, exatamente. Bom, eu queria abrir um espaço aqui para você passar a mensagem final aqui, se você quiser comentar sobre DevOps, sobre, enfim, dar alguma sugestão para quem estiver ouvindo a gente, então, tem vontade aí, fazer teu jabá também, super vontade. Tudo isso que a gente conversou aqui, está descrito em detalhes, ou quase tudo, no nosso livro Como Fazer DevOps, do Cilos aos Times de Plataforma, lançado pela Casa do Código, inclusive, fiquei bem contente em conseguir, foi uma realização não só até o livro, mas até pela Casa do Código, que é uma editora bem popular, querido, nós desenvolvedores brasileiros. Aliás, esses tempos, eu fui para Bolívia, participei de um concurso de teses lá, inclusive, minha tese também ganhou o prêmio de melhor tese de engenharia de software do Brasil, ano, e lá na Bolívia, conversando com professores até da Espanha, descobri que não tem uma Casa do Código em espanhol, não tem uma editora especializada em tecnologia, falando de espanhol, o pessoal parece que lê mais em inglês mesmo, não sei, então, realmente é um privilégio da nossa comunidade ter essa editora. E é isso, o livro está bem bom, tem a tese também, mas qual que é a ideia? A tese é um trabalho acadêmico, então, não que o trabalho acadêmico seja difícil de ler, porque é rebuscado, não, a gente procura escrever de forma simples, mas o objetivo é outro, no trabalho acadêmico, na ciência, o mais importante do que o resultado é como você chegou no resultado, que é aquilo que vai dizer que o resultado é válido. Então, eu fico todo o tempo me justificando de cada passo que eu fiz, explico em detalhes a metodologia, e o resultado mesmo, tem coisas do resultado que na tese está até mais magro que o livro. Já para a pessoa da indústria, se ele comprou o seu livro, ele comprou, ele está confiando em você, ele não está tão, pode estar um pouco interessado, mas não tão interessado em como você chegou nas conclusões, mas nas conclusões em si. Então, tem isso, também todo o trabalho acadêmico nosso está em inglês, o livro está em português para você ser mais acessível aos colegas da indústria, e nessa linguagem, então, mais objetiva de primar os resultados, e a gente acha que ficou numa linguagem bem fluente, assim, dá para ler bem gostoso e direto. Isso é sobre o livro. E reflexão para o futuro, a gente, com base nas entrevistas, a gente descreveu bastante esse novo fenômeno dos times de plataforma, e uma coisa que eu estou explorando no trabalho, espero escrever, a gente até já publiquei um artigo com um colega do trabalho, espero escrever mais sobre isso, nesse contexto em que o desenvolvedor agora se torna responsável pelas operações, o que ele pode fazer programando para melhorar a sua vida, para ter menos acionamentos, acionamentos, ou é incidente ou é dúvida de alguém, o que ele pode fazer para ter menos acionamentos ou resolver mais rapidamente os acionamentos, tem um monte de coisa da hora que dá para fazer aí, mas aí é assunto para a conversa. Boa, boa, muito bom, então, eu vou deixar o link do livro aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo aqui, se você estiver assistindo pelo vídeo, muito obrigado, Del, pela tua presença aqui, cara, foi muito legal conversar contigo aqui, muito bom o papo e até a próxima, cara. Valeu, brigadão mesmo. E aí, Obrigado.